Kekalipson, estrada do paraí... Beleza. O copo é bom, né? Chegamos bem, chegamos bem. Pozo tático, rapaziada, pozo tático. Vamo lá, então. Eu vou botar todo mundo com o traje de randola aqui, então. Eu vou botar minha roupa de ganhão, pô. Contratar associações... Ai, minha voz. O Arquid entrou aí, viu? Nada. Posso iniciar, então? Pode. Tô calma esse aqui, não vai chegar ainda no discretório, seu. Me cima logo, né? Vamos ver qual é o funcionário, isso aqui, ó. Contrato de segurança. Extermínio da gangue. Aceitar contrato. Fora. Ah, nossa! Eu tô tremendo! Meu Deus! Ah, isso aqui é o preparatório. Então, no primeiro vídeo, eu fiz lambança no que eu falei. Eu sou burro, não é possível. Passei informação errada ainda, então... Isso é rarinha lá em Paleto. É lá em Paleto? Aham. Será que eu vou com a Lamborghini Zona brava do Brasil? Ah, eu desliguei na cara do Frank e não sei o que ele ia falar. Frank? Eu sou um burro, perdão. Eu só tava explicando os detalhes da missão. Não é assim, não precisa saber, não. Isso é o nome de João, cara. Quem tem esse carro lá amarelo aí? Bora. Lá amarelo? Pilotar lá no controle, pra ver como é que é. Vixe! Ô, mas é essa condução perigosa, hein? Você vai ser enquadrado perante a justiça. Eu quero ver se você vai fazer um rasantezão, então, aqui no... Será que vai tomar enquadro da marinha, da aeronauta? Eu vi que você vai fazer um... Será que sim ou será que não? Se chegar no Zancudo já viu, vai tomar voz, viu? Faz um rasante aí, então. Então vamo, então, vai. Em homenagem a Sorocaba, hein, vai. Vocês estão vivendo assim, engraçado. Ó, ó! Caraca, o jogador é caro. E eu vou ganhar desse helicóptero velho seu, tá? Fica achando isso aí. Esse é o helicóptero, tá? É da... Erro meu, então. Passa pelo túnel do Zancudo. Duvido, duvido, duvido. Passa, velho. Aí você vai... Vai ganhar um aumento se você passar. Ó! Tá prela! Tá prela! O maluco é bom, meu! O Eric é... O Eric é... O Eric é o melhor piloto de L do GTA. Ó! Caramba! Caraca! Aí é pra, meu! E eu não tô nem... Nem fazendo ele subir. Ih, o Eric é isso. Tá até... É parceiro, já, ó. Tem que dropar aqui. Não vai ter jeito mesmo, não. Drop tático! Vamos fazer drop tático na próxima, então. Pior que o Ryan enguiçou tudo o Lzinho, meu. Vou fazer com fuzil novo, hein, já. Vou fazer com fuzil novo. Vou fazer com fuzil novo também. Já peguei, já. Então já vamos, já. Pera aí, deixa eu colocar minha bolsinha. Minha bolsinha de golpes. Pô, não vai demorar muito pra isso aqui ir pra RP, mesmo. Igual o Corey falou, fi. Poxa, amanhã os caras jogaram com bagulho. Olha que da hora aí. É da hora o fusão aqui. Tá, Perola. Cadê você aí, seus pilãs? Ó, o maluco não quer morrer. Quero ver não morrer. Bravo. Eu nunca tinha feito isso. Ai. Oxe, o maluco parece o Daryl. Ixi. Sai da área. Oxe. Vai. Cês tá achando que, tio. Cês não tá brincando com qualquer um, não. Cês tá brincando com brinquedo pesado. Ó, rapaziada. Tem que sair da área aí, doido. Tão saindo, cara. Nós tem que se atrasar, né? Tá aí, cara. Eita, Perola. Tá cheio de gente aqui, viu? Pelo amor de Deus. Então vem, então vem. Cai. Cai pra pista comigo, vai. Cai não que eu sou ruim de tiro. Então... Nossa, mas foi fácil aqui, hein? Ué, mas é os irmãos O'Neal? Aqueles... Aqueles que queimou a casa lá, né? Acho que não tem tempo já isso. Pra dar alguma negociação. Bora iniciar outra. Tá ligado que eu ia rampar aí, né? Rampa, rampa, rampa. Ó. Brincando. Pô, será que na agência tem heliporto? Olha aí o heliporto aqui, mano. Aí, ó. Mas aqui é sua agência aqui, né? Exatamente. Nossa, comprou certo. Teleporto, né? É, mas vai saber se os outros são mais legais, né? A grama do vizinho sempre é mais bonita. Bora, pilantragem. Tá chegando a QT do QT agora, QSL. Tudo bem, ó. A primeira já foi, né? Não, pera aí. Não foi, não. Helíquias. Contratos concluídos, né? Comprou esse escritório aqui? Saiu pro térreo, né? Telhado, né? Tá com helicóptero em cima mesmo, né? Ah, é. Eu esqueci o helicóptero lá. Que legal vocês aí. Eu esqueci. Aí, ó. Mateus. Eita. Ó, vou mexer com o Motoclube. Aí sim, vai tá lá. Bora, não vai mexer com o Motoclube, rapaziadinha. Ó, vamos falar a verdade. Com o Buzzer já é fácil ser piloto. Eu quero ver ser piloto com a Kula. Com a Kula é de boa. A Kula é o mais brabo do Brasil, né? Só perde pra Regina e pra Fágio. E esse carro pegando fogo aí. Vou deixar as caixas no mercado. Ela é mais ágil. Ela é mais ágil. Vai. Ai. Ai. Que susto. Dá pra ele. Os caras não morreram ainda não. Oxe. E o Akrim explodiu não. Ele aguentar. Ó, ó. Esse cara aí, ó. Ó o cara aí. Que que esse cara quer aí? Tá matando o leão? Não. Tá não. Ó, cada um fez uma parte. Olha lá. Tá vindo foguinho lá. Tá vindo foguinho lá. Os armandovam uns cambalsos. Eu tenho essa arma aqui que é linda, maravilhosa. Por que deu um foguinho? Vem ali. Tá achando que ele ia fazer alguma merda. Tá bom. Paca do caralho. Ué, mas meu Deus. Não vai chegar. Nossa. Que patético esse vídeo foi agora. Tá prula. Ó, tá indo o cara por trás aí na direita. Por que que esse desenho de foguinho aqui, véi? Não calma, pô. Ô, mas esse Frank tá brincando brinquedo que não é o cara aqui na costa. Peraí, caixa de mercadorão. Taca sete ainda. Ô, essa missão aqui é meio GTA Vice City, né, véi? Eu expliquei algumas por causa da Oppressor. Nossa, meteu um moleque sem querer, velho. Vai, perdeu. Caramba, que demora pra... Pra acabar? Quinze anos pra acabar isso aqui? É tudo saco cheio já. Vou subir um mosquitão. É, passei. Agora até você chamei de mosquitão, é? Vai, pilantrinhas. Nossa, tá pegando... Arrago! Beleza. Beleza. Tentou, tentou fazer o suporte pro cara pra bater. Que animal que foi agora, véi? Eu acho que não falhou, hein? Ai, 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 ai. Quase que eu morri atropelado. O corpo ficou parado o tempo inteiro, né? Quanto ganhou? 30 mil? Você ganha... Vocês não ganhou o tanto que eu ganhei, não? Tinha os caras, não. Meu Deus. Eu vou acusar até de brincadeira quando eu ir. Ah lá, tem um F aqui no mapa. Vamos encontrar ele lá? É um F de... Nossa, tá ligado. Ó, sair com o helicóptero. Supervelete da agência... Ah! Então chame nós então. Ou nós temos que subir lá no térreo. Ele serve na piloto. Vamos zola. Aê, ó. Ó. Porra, tem 4 de pernete, né? É um fome, ó. É um fome, ó. Eucalypso, estrada do para... Beleza. Esse fome é bom, né? É. Chegamos bem, chegamos bem. Pouso tático, rapaziada. Pouso tático. Vamos lá, então. Vamo lá. O que é esse? Ei, você fez isso... 93... O que é errado? Ei, você sabe, em Vinewood... É onde os negócios ficam feitos. Mas se realmente quiser entrar nisso... Você tem que jogar o jogo. Porque esses caras são móguis. Você vê aquela pele ali? Esse é o DJ Poo. Esse é o meu amor, homens. DJ Poo. DJ Pedra. Pum. Vamos, rapaz. Vamos, realmente? É isso que estamos todos vestidos para? Sim. Eu sabia que eu ia amarrar isso. Eu não gosto de esportes que você pode comer quando você joga. Da próxima vez, vamos rolar-skate. Ei, bom ver você, mano. Ei, o que é isso, Poo? Mano, o que é isso? Isso é meu negócio, associado. Associado? A coisa está ficando real. Vamos lá. Você está certo disso? Eu estou certo. Nós estamos prontos, nós estamos prontos para ir, homens. Mas vocês melhoram me entregá-los. Fica minha coisa. Olha como o bicho é elegante. Yo, Dre. Esse é Franklin Clinton. Esse é o seu associado. Eles vão nos ajudar a fazer isso, mano. O que é isso, homens? Eu agradeço você por ter nós. Não é um problema. Deixe-me um pouco. Ah, você sabe o que? Eu vou pegar um mulligan. Isso foi um ótimo golpe. Você poderia desmarrar e desmarrar isso. Não, não. Espere, eu tenho isso. Isso é um estúpido de foda-se. As coisas que eu faço para um registro. Então, espera. Você é o que vai encontrar o telefone, certo? Desculpe-me. Mr. Young, é isso? Olha, nós vamos nos jogar, ok? Dê-nos bastante tempo para terminar o que é que isso é. Você vai o que? Vamos lá. Vamos só ter um segundo, certo, Dre? Vamos nos jogar. Nós vamos nos jogar. Escute. Você não está jogando por foda-se. Você não está jogando por foda-se. Oh, muito bom. É muito bom. Isso é muito bom. Esse lugar vai se desmarrar. O que você disse? Você ouviu o que eu disse. Nossa. Meu telefone não foi perdido, mano. Ele foi perdido. E há material naquele telefone que eu realmente compro. E se você sabe algo sobre mim, você sabe que eu não coloco nada antes de sair. Caralho! Nós temos você, homem. Vamos, galera. Vamos sair daqui. Eu estou com medo. Você estava meio assustado antes de dizer alguma coisa. Você realmente precisa tentar algo para o seu ritmo. Eu estou. É chamado de golfe. Bem, golfe não funciona. Na próxima vez, nós vamos jogar no rincão. Ei, você dois b****s não conseguem esperar para a Legendas de atingirar? Onde você vai? Eu pensei que você gostaria de jogar no rincão. Vixe. Ó a t****s saindo no pinote. Bora, Eric. Bora, Eric. Tá pronto. O bagulho sai como? Olha os cards. Tem que fazer o quê? Vai atrás dele. Bora. Bata nos caninhos para a gente me dar os golfeistas. Golfeista, na verdade. Golfeista é nóis. Golfeista? Vai, pirata. Nossa. É isso? Senão a gente me dá eles assim? Essa missão aqui está mais parada que minha vida. Então eu posso fazer então, né? Missão água com salsicha? Mano, é sério que é essa a missão? Meu Deus. Ô, mas eu queria um cardzinho desse aqui com essas bolsinhas. Isso, pilantra. Pera aí, eu estou no ar, né? Eu estou fazendo direito. Olha o meu como que já está. O Eric é BUM. Não tem que parar para ganhar já não. Cê é louco. Ah, embalou o carrinho aqui, ô filho. O que eu vou fazer? Ah, só por que eu vou fazer só. Nossa, essa missão aqui, meu Deus. Aqui a gente me deu já. Vai, pilantra. Tá quase. Mano, essa missão aqui é para tontinho, viu? O carro não vai ficar inteiro, né? Apesar que essas desgramas estão todas inteiras ainda. Vai, Eric, pilantra. Eu vou pegar o vácuo. Ui, o maluco está dando fuga aí, não. O golfinho dele está tunado, não é mais que o nosso. Olha aí, que desgrama. Olha lá, não vai, velho. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Bate, bate, bate. O meu, eu estou sozinho aqui. O carrinho não anda, velho. Olha aí, ó. Dá um chute aí no freio. Ih, ele vai se jogar. Quer apostar quanto que ele vai se jogar na água? Vai dar efeito kit. Vai dar efeito kit. Ih, que é isso? Tá ali o Hacks aí. O que eu vou fazer com o Franklin ou eu vou sozinho? Ah, o Dorco maluco está mó pesado. Eu fiz aqui, não pega a velocidade, não. Bora, pilantra. Bora, pilantra. Vai, vai, vai. Cadê ele? Cadê ele? Ah, ele sentou aqui, ó. Ih, Eric, agora o negócio vai fermer para o lado dele. É ele, meu irmão. Pilantra. Ih, deu o piripaque do Chaves aqui em mim. Tenta dar um em mim, Eric. Ele pulou. Ah, não. Vai. Vai, pilantra. Vai, pilantra. Vai. Seu marginal. Nossa. Ele está frio, Eric. Eu acho que ele fez alguma coisa. Ei, Dre. Nós cuidamos dessa coisa. Não, você não vai ouvir de ele não mais. Mas o que é com essa outra coisa? Ok, legal. Olha, enviá-lo e vamos lá. Meu cara. E aí, Eric, Sorocabana. Que missãozona. Que missãozona. Que missãozona brava. Olha o dinheiro que nós ganhamos ainda por cima. Calma. Calma, calma. Calma, calma. Não dá para bater nenhum carro, filho. Olha o Disney ali. Oh, o que aconteceu lá? Não dá para bater nenhum tempo. Vem aqui. Veja isso. Ei, Dre sentiu o número para aquele telefone perdido. Imani está atrapalhando agora. Isso foi, tipo, 20 minutos atrás. Isso é um jogo de browser. Não, 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 não. 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 Não vai dar. Não vai dar nada em si. É. Você disse que não temos nada em? Você tem uma coisa, mas... ... 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 era um radical quando sua cara ainda estava em kindergarten, o que é isso? Você se rompe no FIB, encontre as taxas de serviço para o nosso programa de segurança, pegue uma mão em uma de elas para dar acesso a mim remoto, e não se derrubar. Então, eu posso pegar uma signatura de data completa e trago qualquer copias que foram feitas. Eu falo que isso vai ser difícil. Eu fiz o FIB minha filha há muito tempo atrás. Nós temos aqui, certo? Eu só quero saber, por que é que toda vez que eu turno minha frente, e eu estou aqui fazendo alguma coisa que eu estou fazendo aqui. Lamar, o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Eu preciso esse exemplo que eu dei você. Isso é uma situação de demanda. L.D. Organics está indo viral, baby. Eu estou vendendo a grande comunidade. A toda a revolução, mano. E cada ounce counts. Então, eu preciso que você faça isso. Man, o que, cara. Olha, está na minha frente na minha oficina, tá? Ah, não, eu fui lá já. Você só vai passar a minha desculpa? Meu bem, Sr. Mogul. Eu não sabia que nós trabalhadores baixos não tivéssemos na sua oficina. Eu não tivéssemos o seu café. Espera, espera, espera. Espera um segundo. Você não é minha estufa. Ei, o que está acontecendo com o seu cachorro? O que está acontecendo com o Chope? O que está acontecendo com o Chope? Nossa, cara. Nem c****. Você está todo o lugar, mano. O que está acontecendo com o Chope? Mano, eu não gosto de olhar isso. Ah, não. Chope, chope, chope. Chope, chope, chope. Chope, você está nos preocupando, chope? Nossa, isso que deu com ele. O que deu você? Está chapado. Que chapadaço. Ai, está chapado. 100% pure bread, Satch pod, e no organismo, e no celular. Chope, o que eu te disse sobre comer leite? Não tenho que pegar um pouco. Nossa, está foda. Eu falei para você, Eric, para você parar também. Olha o que vai dar. Você quer dizer que eu como ração com leite, então. É isso? O cliente está indo fora do seu celular. Cliente? O que cliente? O que diabo? O que diabo? Mano, você não era suposto ver isso. N***a, nós não perdemos a pressão de cabra no esse c******. Dray lost his phone? Dray lost his phone. That man's a physician. You know how important that is, man? I bet it's all kinds of s*** in that phone. I wonder what's in that phone. Dude's been making beats for years. A legend. Man, look, if that Mythical Lost album was up in that m******, you playing it for me first. Dog, Tripp, it ain't like that. If I did find something in the f****** phone, man, I'm giving it back to him. You repeatedly disappoint me, man. You owe me anyway, dog. Dog? Why are we up into an edible? What's up with him, n***a? Come on, man. We're gonna get chopped up out of here. You all take point on this, all right? Hey, I get on the line as soon as I can. Cause I got history with these FIB motherf***ers. Dog, come on. You think you can put in the good word with Dre for me? I mean, to get him to endorse LD Organics, man, we'll be on. I'm talking about Green Giant Buku retirement papers. Man, do you ever listen to me? I listen to me all the time. You said it to me. Good. And we'll get started. Let's go. 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 So close the notification when it gets released. But again, it's all. Thank you for listening to this video. Bye. 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 Bye.